Leia dominada pelo lado sombrio, Luke, um Jedi completo e o confronto final entre os remanescentes da Aliança Rebelde e o Império Galáctico no auge do seu poder. É o que você vai ver hoje na última parte do review da HQ Star Wars Infinitos, Uma Nova Esperança. Todos os Wings reportem! Sejam bem-vindos ao Diário Rebelde. Eu sou o João Jedi e chegamos aí à última parte, o último vídeo que vai fazer o review da HQ Star Wars Infinitos, Uma Nova Esperança, que mostra eventos alternativos aos eventos do filme. Começando com o que aconteceria se Luke Skywalker tivesse errado o tiro para destruir a Estrela da Morte. Eu deixo aqui em cima o card para você ver o vídeo e também a playlist aqui embaixo para você conferir os outros títulos dessa HQ. E incrível que a gente agora vai finalizar. Para esse review eu digo aqui para vocês que eu tenho a HQ lançada no Brasil em meados de 2003... Peraí tu... 2003! É isso aí! Em 2003 pela Pandora Books aqui pega os números 3 e 4 de Star Wars Infinitos, Uma Nova Esperança. Então este vídeo vai falar logo dessas duas HQs de vez para a gente encerrar essa história e fazer mais review de outras HQs por aqui. Começamos a história com Han Solo e Chewie relaxando numa cantina em Ord Mantell. E eles estão assistindo o pronunciamento de Leia Organa, representando o Império Galáctico no aniversário do quinto ano do fim da rebelião. Leia fala da necessidade de restaurar o Senado para curar as feridas da rebelião que ela ajudou a liderar. E também para trazer a paz para a galáxia, revoltando Han e Chewie que estavam assistindo tudo pela TVzinha. E destroem o aparelho, chamando a atenção de bandidos e também, claro, das tropas imperiais que estavam por lá. Os dois então tem que partir a mil, sair correndo, pegam a Millennium Falcon e voam para encontrar com o Luke novamente em Dagobah. Que na última edição ficou lá para concluir o seu treinamento com o Mestre Yoda. Yoda o coloca para confrontar a caverna do Lado Sombrio, onde dessa vez Luke deixa o seu Sabre de Luz com o Mestre para enfrentar as visões que estão lá esperando por ele. Luke é um Jedi muito mais completo, que está sentindo vários distúrbios na força, mas agora é a hora dele enfrentar os seus medos mais uma vez para se tornar um verdadeiro Cavaleiro Jedi. E entrando lá na caverna, claro que ele dá de cara com a ilusão de Darth Vader atacando ele. E nesse momento o Luke tem a visão de vários eventos que permeiam a história de Star Wars. Eventos como, por exemplo, Obi-Wan falando com Anakin, a mãe do Anakin também falando, tem Darth Maul ali no cantinho. E isso provoca um conflito muito grande dele, que grita desesperado, como é padrão dos Skywalkers, né? Gritar, nooo. E aí Han Solo chega para já lançar mais uma piadoca e encontrar com o Luke. Sentados juntos, Han, Chewie, Luke e Yoda começam a trocar uma ideia sobre o que tem acontecido e Han fala sobre Leia estar viva. Eles não sabiam que Leia ainda estava viva, né? Pensavam que tinha morrido após ali a explosão de Yavin 4. Mas Han está completamente transtornado com o fato de Leia estar servindo o Império. E agora, Luke, tendo essa informação, começa a querer elaborar um plano lá para poder correr atrás de Leia e resgatá-la. Porque para ele, ela não está fazendo aquilo de vontade própria. Só que Mestre Yoda, antes de tudo, ele fala, Luke, vem cá, vamos conversar um negócio que eu ainda não te contei. Ó, eu falei pouco do seu pai e tal, mas é que assim, Obi-Wan falou que seu pai era um excelente Jedi, entendeu? Não, isso era verdade. Agora, Obi-Wan falou que o Darth Vader matou seu pai? Então, é verdade, isso não era, tá? O Darth Vader, ele é meio que seu pai. E é assim que nessa HQ a gente tem a cena do Eu Sou Seu Pai, com o Yoda contando para Luke, né? E Luke, obviamente, fica a pé da vida dizendo, seu véio, o Koroku, como é que você nunca me contou isso? E aí, Yoda fala, pois é, você não estava preparado, sua cabeça não era dessas, ia dar ruim se eu te contasse naquele momento, eu te contei agora, e aí? Para complementar a informação, Mestre Yoda joga na cara de Luke que Leia é a irmã dele. E Luke, com todas aquelas revelações, não tem nenhum tempo para processar nada, fica confuso. Até que aparece o fantasma de Obi-Wan Kenobi para pôr mais uma vez os panos quentes e falar que tudo depende de um ponto de vista. Mesmo assim, eles reconhecem que Leia está num lugar muito perigoso porque a destruição de Alderaan ajudou a potencializar os efeitos do lado sombrio nela. E agora, não era hora de conversar, era hora de ir para Coruscant para resgatar Leia e tentar pôr um fim no Império Galáctico. Mestre Yoda pede para ir junto com eles, e eles chegam lá e dão de cara com uma Coruscant cheia de frotas de naves Star Destroyers do Império Galáctico, ainda, claro, com a Estrela da Morte orbitando o planeta, que ia fazer um eclipse ali proposital para comemorar a data, aquela coisa toda, celebrações malucas do Império, né? E aí eles estão, né, o Han Solo preocupadíssimo, que eles estão no lugar errado e na hora errada. Mestre Yoda, não, de boa, tá de boa aqui. Me deixa lá na Estrela da Morte só para eu trocar uma ideia com o Tarkin, pode ser? Enquanto isso, Leia está toda cheia de soberba com o futuro do Império, que deve ser visto pelas pessoas que realmente vão viver nele. O Vader disse que o Imperador não estava se sentindo bem, sei o que lá, eu acho que era meio migué dele, mas tudo bem. E aí ela ia falar, é, deixa ele lá, porque o Império é para os jovens agora, né? Se você é jovem ainda, jovem ainda, amanhã velho será. O Imperador percebe que Vader está confuso e joga na cara dele que o filho dele está chegando. É isso aí, Luke Skywalker está vindo aí para resolver a treta familiar. E o Imperador está bem confiante de que vai tudo dar muito certo para o lado dele. A Millennium Falcon pousa na Estrela da Morte e eles deixam o Mestre Yoda por lá. Quem sabe se virá, porque é o Yoda, né? Bem de boas, né? Ele usa a força para enganar os guardas dos Stormtroopers e ser levado até o Almirante Tarkin. Yoda até chega lá no Tarkin, né? Fala, olha só como a gente era jovem, né? Mas agora é o seguinte, Tarkin, eu quero conhecer a sua nave. Me mostre um pouco mais da Estrela da Morte, faça o favor. Em mais uma carona, Chewbacca deixa Han e Luke no Palácio Imperial para eles resgatarem a Princesa Leia. Luke é um Jedi completo, sem medo e está determinado a resgatar a sua irmã. E aí, enquanto ele e Han estão percorrendo os caminhos do Palácio Imperial, infiltrados por lá, eles dão de cara com guardas reais do Imperador, que estão armados de sabres de luz duplos. Olha só que doideira. Eles entram numa porrada sincera lá com os guardas imperiais. O Han Solo tem que se abaixar em um momento, porque aí o Luke usa a força para ligar o sabre vermelho e cortar dois dos guardas ao meio. Eles derrotam os guardas imperiais e conseguem sair dessa. C3PO aparece doido de pedra, dizendo Gente, me ajuda aqui, que a Princesa está aqui, precisa da ajuda de vocês. Ele que tinha ficado, né? Com a Leia por lá. E aí, assim que ele vê Luke e Han Solo, já chama para ajudar no problema. Então, Luke entra no Palácio do Imperador, na Sala do Imperador, onde ele encontra com o próprio, com Darth Vader e com Leia, esperando por ele num confronto final. Você tá gostando desse vídeo? Tá gostando dessa história? Se você tá chegando agora no Diário Rebelde e você ainda não tá inscrito, inscreva-se no canal, porque sempre tem esses reviews de HQ, curiosidades e notícias de Star Wars também. Até mesmo o live tá rolando por aqui. Então, inscreva-se pra sempre receber os conteúdos do canal e conferir mais os meus vídeos. O Imperador, como sempre, falante pra caramba, jogando várias verdades na cara de todo mundo. Leia tem o seu próprio sábio de luz agora para enfrentar o seu irmão. Por sinal, ela não sabia, né? Que era irmã dele. E aí, o Luke até fala isso. Luke, como um bom Jedi, fala que nada o fará lutar com sua própria irmã. E a revelação choca a Leia, deixa ela completamente desbalanceada. Mas isso não é o suficiente. O Imperador manipula a Leia, diz que o Jedi está mentindo e fará qualquer coisa pra poder derrotá-la. Por sinal, o Han Solo, que tava quietinho aí, ele foi dominado pelo C-3PO. É isso aí, temos uma vingança de C-3PO reprogramado pelo Império, pegando o Han Solo e dando uma chave de braço nele. Vader também tá tendo um péssimo dia, porque ele tem a revelação de Luke como filho dele, e ao mesmo tempo de Leia como filha dele. E aí, ele fica com a mão na cabeça. Meu Deus, o que é que é isso? O que tá rolando? Todo mundo é meu filho. Então, Leia e Luke se engajam em um duelo. Enquanto isso, Yoda está fazendo um grande estrago lá em cima no céu de Coruscant, usando o Tarkin, que foi manipulado a sua mente, né? Pra poder simplesmente explodir a frota imperial usando a Estrela da Morte. O Yoda tá super debochado, por sinal, falando... Hum, seu brinquedo, pensado para esse uso, não foi, né? Que legal, muito bom ver o seu brinquedo aqui em uso para destruir as frotas do Império. Ah, e um detalhe, o Yoda tá junto com o R2, tá? Yoda e R2 aí. Durante o confronto lá embaixo, os oficiais do Império entram em contato com o Imperador diretamente, e eles estão desesperados com a Estrela da Morte atacando a frota imperial o tempo todo, de vez, derrubando Star Destroyer, Super Star Destroyer, é oficial gritando, é criança chorando, é o Imperador, meu Deus, o que é isso? O que é que tá acontecendo? Que dia horrível! E aí o Luke, no meio da batalha, tenta trazer a Leia pro lado da luz, dizendo que está sentindo um conflito nela. E Palpatine também tendo um péssimo dia, pê da vida, Vader também fica desequilibrado e Palpa vê que está aí entre uma sinuca de bico. Palpatine está encurralado agora porque Leia volta para o lado da luz, depois de ser chamada por Luke. E Vader também está se preparando porque ele percebeu que foi enganado o tempo todo. E aí Palpatine faz o quê? O que Palpatine sempre faz. Ele eletrocuta Luke e Leia, e aí os filhos estão naquele sofrimento, Darth Vader faz o quê? Ele segura o Imperador pra ajudar os filhos dele a escaparem. Luke e Leia precisam fugir de lá, o C-3PO também, o Han e o Luke dão um safanão com a força do C-3PO e pegam ele e vão correndo de lá. Vão vazar do Palácio Imperial enquanto Vader segura o Imperador. Leia e Luke combatem Stormtroopers e vão abrindo caminho pra poder escapar do Palácio Imperial que Vader acaba ficando caído depois de ter tentado segurar Palpatine. E Mestre Yoda reaparece para o Imperador depois de anos ali no telão, dizendo, olha só, excelência, tudo bom? Tô por aqui. Palpatine fala, ah, então você vai ficar aí, já entendi o seu joguinho, agora desça e me enfrente, Jedi. Pode vir. E o Yoda fala, Ah, tudo bem, é pra descer, então tô descendo, daqui a pouco eu vou vê-lo sim. Han Solo convoca a Chewbacca pra servir a carona lá da Millennium Falcon e resgatar eles e nesse momento Mestre Yoda estava sim descendo para ver o Imperador, mas não descendo da maneira comum e usual. Mestre Yoda estava descendo a Estrela da Morte inteira em cima de Coruscant. Pois é, vocês não ouviram errado. O Yoda está usando a Estrela da Morte pra esmagar o Imperador em Coruscant. Com essa manobra suicida, Mestre Yoda joga a Estrela da Morte em cima do Imperador, explode tudo e não, olha só, não mata apenas o Imperador, tá? Mestre Yoda matou milhões de vidas inocentes de Coruscant naquela noite. Ainda bem que é um universo alternativo. Ainda bem mesmo, porque o Mestre Yoda homicida esse aí, ele tava realmente no all-in, gente. Ele não tinha mais o que fazer, ah, não, vou jogar a Estrela da Morte na cabeça do Imperador. E que fogos de artifício, meus amigos! A Millennium Falcon voa para o horizonte enquanto a Estrela da Morte explode e elimina o Imperador, Mestre Yoda, R2-D2 e mais uma cacetada de cidadãos de Coruscant que tava ali em volta, né? Então passam-se alguns anos após a queda do Império e eles estão celebrando a reinauguração do Senado e da Nova República com a escolha de Leia Organa como nova chanceler. E eles estão num clima de festa, parece até aquela celebração em Nabu que ocorre, né? No episódio 1, todo mundo comemorando, jogando confete, todos felizes. C-3PO também reprogramado, desejando que R2 estivesse ali pra ver tudo isso. E Han Solo revela que R2 teve as suas memórias salvas no computador da Millennium Falcon antes da missão e, claro, tava ali reclamando do corpo novo. Mas o droide estava vivo e Luke olha para o lado quando vê os espíritos da força de seu pai, Anakin Skywalker, Obi-Wan Kenobi e de Mestre Yoda, o homicida de milhões de pessoas além do Imperador. E é assim que encerramos a HQ Star Wars Infinitos, Uma Nova Esperança. Eu fiz uma votação no Diário Rebelde, na aba de comunidade, para saber qual próxima HQ vocês queriam que eu fizesse o review. E vocês escolheram Filho de Datomi. Então vem aí a próxima série de HQs do Diário Rebelde, além de Age of Republic, claro, será Filho de Datomi. Eu convido você a acompanhar e a se inscrever aqui no canal pra ficar ligado sempre nos vídeos, claro, ativando o sininho Jedi pra receber o PUSH! Da força! E assim, sempre saber de que tem vídeo novo no Diário Rebelde. Obrigado por ter acompanhado essa história junto comigo e que a força esteja sempre com você. tchau, tchau, tchau!